Sem sentido, sem solução Sem prazer, sem nenhuma razão Desconfiança, desamparo, desespero Sua vida vale mais do que o dinheiro Coração ferido com ódio ou tédio Mas tirar a vida nunca é remédio Mate sua sede, não há de vingança Mate a saudade, não sua esperança Suicídio não é escura, não Busca ajuda, você tem solução Suicídio não é escura, não Busca ajuda, você tem solução Encontro vidros para te escutar Diga oi, lixe aí o que te faz chorar Veja seu problema por outro lado Não use drogas e fique isolado Liste suas razões de viver O alívio pode estar no impeto de você Olhe seu redor e queira seus queridos em pé Olhe para o alto e não perca sua fé Suicídio não é escura, não Busca ajuda, você tem solução Suicídio não é escura, não Busca ajuda, você tem solução Suicídio não é escura, não Busca ajuda, você tem solução Não importa de onde você vem Não importa pra onde você vai Não importa pra onde você vai Suicídio não é escura, não Busca ajuda, você tem solução Suicídio não é escura, não Busca ajuda, você tem solução Suicídio não é escura, não